Fala pessoal, tudo bom? Aqui é Eduardo Bolsonaro, do meu lado, o juiz federal Eduardo Cubas. Acabamos de sair aqui do TSE, onde ocorreu um evento para dar certa transparência, para dizer que as urnas são impossíveis de serem violadas. E o doutor Cubas trouxe alguns questionamentos, não é isso doutor? Claro, claro. Bom, é importante dizer que isso surgiu a partir do evento que nós organizamos de cidadania. Então, alguns técnicos de informática, cientistas da área, nos procuraram e vieram com elementos que comprovam a absoluta falta de segurança, ou pelo menos que nós estamos aqui querendo saber se realmente o TSE pode garantir a confiabilidade do sistema eletoral brasileiro. E, enfim, estamos aí no começo dessa jornada. Temos aí até o dia 5 de outubro para que todo brasileiro possa ter a certeza de que teremos uma eleição no Brasil justas. Afinal de contas, é o Poder Judiciário, é o bom nome da justiça que se encontra aí sob dúvida. Inclusive, o deputado sabe, porque o pai dele foi o autor do projeto que determina a impressão dos votos. E aí sim, esse é um elemento crucial na segurança do sistema. Foi o autor desse projeto e que parece que está tendo uma certa resistência em aplicá-lo. Então, como diz, a justiça tem que ser honesta, mas ela tem que ser, além de ser honesta, parecer honesta. Então, isso é um problema que nós estamos vivenciando, viu, deputado? Exatamente. E, complementando as palavras aqui do doutor Cubas, o centro da eleição, de todo o processo democrático, tem que ser o eleitor e não o TSE. E o eleitor não está satisfeito. Tanto é que nos pressionam para que seja implementado o voto impresso. E a gente quer saber do TSE. Por que uma lei aprovada em 2015, até hoje, não tem previsão orçamentária para ser executada? Eu estou falando de comprar uma mera impressora e colocar ao lado da urna eletrônica. É um preço bem barato a ser pago em nome da nossa democracia. Obrigado, pessoal. E vale uma informação, hein? Porque nos jornais, lamentavelmente, o ministro Gilmar Mendes, ele traz algumas informações que não são corretas na sua extensão. E, a par disso, nós fizemos um requerimento junto ao Conselho Nacional de Justiça para mostrar para a população que o orçamento para a implementação das urnas eletrônicas não se submetem ao orçamento ordinário do Tribunal Superior Eleitoral. Então, isso é importante ser dito, que você saiba que dinheiro tem para fazer e não é muito dinheiro. Então, pessoal, estão aqui essas palavras. Fica aqui esse protesto. E vamos acompanhar, né, Dr. Coupas? Acho que isso um protocolou um procedimento aí de informação para que expliquem algumas situações. Exemplos, se o mesmo programa que está sendo testado aqui vai ser inseminado nas urnas eletrônicas, se existe possibilidade de manuseio através de pendrive, porque, é claro, botou um pendrive ali é brincadeira, né? Se eu trocar um pendrive pelo outro, pronto, está totalmente desfeito do sistema. Então, são alguns questionamentos que isso vai ser levado aí ao longo desse processo. Exatamente. E nada adianta você fazer testes aqui, se ninguém garante que os softwares utilizados nesses testes serão os inseridos nas urnas amanhã. Então, uma série de procedimentos que colocam em xeque a urna eletrônica. É assim. Pessoal, obrigado. Fica com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti